E está preso o homem acusado de matar uma venezuelana a facadas. O homem de 31 anos foi preso em Roraima, mas o crime aconteceu em Manaus. A vítima de 27 anos foi morta a facadas dentro da própria casa. Testemunhas chegaram a relatar que ouviram ali sons de espancamento, pedido de socorro, de dentro da residência. O corpo foi encontrado por vizinhos que chamaram a polícia na sequência e os investigadores agora querem saber a motivação desse crime. Essa aí é a mulher venezuelana que foi assassinada a facadas dentro de casa.